A nossa entrevista de hoje é com a professora doutora Mercedes Bustamante, da UMB. Professora, para começar, eu diria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua informação. Eu sou bióloga, posteriormente fiz um mestrado na área de saúde e vegetal e depois um doutorado na área de geomateria. Eu interessei sempre nessa relação entre vegetação e meio ambiente. E em função disso, eu fiquei carinho nessa área que a gente chama de saúde e saúde, a saúde, a saúde, a saúde. E atualmente, com a linha de pesquisa? Isso. A minha linha de pesquisa agora é entender como as mudanças do solo. Seja muito, se retira do petróleo vegetação ativa nas formas, daquela área, para outra região, as páginas, um araboa, o que que é isso? Aquela se chama dentro da qualidade do ar, da qualidade da água, da redução da biodiversidade. Quais as consequências que esses processos têm? Se você tivesse que destacar o que faz causa da mudança climática, o que você destacaria? É a mudança climática, que a gente vê, mudança climática atrópica, né? Que é baseada exatamente o que o homem faz com o solo. Isso representa a mudança da energia de 24% das condições dos chamados gases de estudo. E uma boa parte dessas emissoras de gases que são causador do crescimento global, ainda está relacionada à matriz energética, com as fontes de energia que a gente usa. Então, uma matriz energética que é fundamentalmente para os chines fósseis, né? Ela é responsável, hoje, pelas emissões de gás campanha. Ela é responsável. Sobre a COP21, o Acordo de Paris, como você vê a participação dos países da América Latina nesse acordo? A COP de Paris era um passo muito importante, porque há muito tempo se buscava um apoio para o Brasil, que não se tivesse esse aspecto. Não é uma agência, não é uma agência, não é uma agência, não é uma agência, não é uma agência. Mas há, hoje, também, uma preocupação que, se você quantificar todos esses concursos, que os seus diferentes países estão fazendo parte do Brasil, a gente não vai chegar no objetivo dos torcedores centígrados acima da temperatura para a revolução industrial. Então, já há essa visão que é muito importante, mas a gente precisa aumentar o nível de ambição nas propostas que os países estão fazendo. A América Sul, a América Latina, de uma forma geral, tem um papel importante, sobretudo, porque a região é muito responsável pelas emissões de lucros do desmatamento e da agricultura. Então, existe aí um enorme espaço para que os países trabalhem, no sentido de aumentar a sustentabilidade dos sistemas de produção de alimento, aumentar a estratégia de conservação, e que isso vai ter um benefício climático também. Então, acho que a região, se concentrar em também países chamados de mega diversos, ela tem essa dupla responsabilidade. ao contribuir para retirar pelas emissões de lucros do desmatamento, ela também tem um benefício muito grande na conservação da biodiversidade. Então, a região de transformar a nossa situação de lucro. mudando de hemisfério, os Estados Unidos só ficam atrás da China na emissão dos gases de efeito estufa. Você acredita que o resultado da eleição presidencial nos Estados Unidos pode interferir na perspectiva global das mudanças climáticas? Aparentemente, sim. A gente só pode julgar o discurso dos dois candidatos e criar uma diferença muito clara no discurso com relação ao posicionamento do ponto da mudança climática e a própria permanência dos Estados Unidos dentro do próprio outro país. A gente já passou por situações como essas em muitos países importantes. O Canadá, que hoje tem uma visão muito mais favorável. Passou durante muito tempo um governo que era contrário às ações de investigação. A Austrália também que era um país tradicionalmente favorável. O combate à mudança climática passou por um período também que a força política era contrária. Mas a minha impressão hoje é que isso já faz de forma tão consolidada e aceita que se trata de um desafio global que dificilmente um governante vai poder mudar fortemente essa balança. É claro que tem um atraso no processo, mas eu acho que o processo hoje é irreversível, porque os países perceberem que é preciso mudar. Na sua fala de hoje, você chamou a atenção para que a sociedade receba informação de qualidade. Você acredita que a divulgação científica, ou seja, a gente levar para a sociedade aquilo que a gente produz dentro da academia, tem um papel também no nosso pedacinho de contribuição para a redução das alterações global e das mudanças climáticas? Eu acho que é fundamental. Eu acho que essa informação vai fazer com que a questão ambiental entre hoje na agenda política. A gente está saindo do processo de eleição de prefeito, muitas cidades talvez tenham um segundo turno, e dois anos a gente chega no processo de eleição presidencial. Então, eu acho que quanto mais as pessoas estiverem informadas, porque realmente tem sim um impacto direto sobre a minha qualidade de vida, tão importante como transporte, como saúde, eu acho que vão começar a cobrar mais que as pessoas se posicionem mais fortemente, com relação à conservação do meio ambiente. Então, informação é fundamental. Eu percebo que existe uma nova geração, porque isso pode ser parecido em todas as escolas, mas como é uma área também do conhecimento que é muito tão rápidamente, com que uma passando informação, informação recente, informação atualizada, isso alimenta o processo. Então, eu acho que essa iniciativa, por exemplo, que é muito importante nessa área, nessa direção. Obrigado. Obrigado.